Contigo eu saltarei muralhas, amigo, e também destruirei exércitos, e serei mais, muito mais que vencedor. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer, não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer, não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder da unção está sobre mim, minha destra pras batalhas. Não me importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações. Pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração, se revela aos que buscam sua paz. Fui atraído pelo poder deste amor, tudo posso com o meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder da unção está sobre mim, minha destra pras batalhas. Não me importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações. Pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração, se revela aos que buscam sua paz. O Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. Importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações. Pois o Senhor não vê como o homem vê, ele está tendo ao coração. Ele ressalta o puro de coração, se revela aos que buscam sua paz. Sim, fui atraído pelo poder deste amor, tudo posso com o meu Deus. Toda nossa confiança está em Ti, Senhor, nós não confiamos na força do nosso braço. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós esperamos em Ti, Senhor. É no poder da Tua unção, é no poder da Tua unção que os gigantes caem. É no poder da Tua unção que as muralhas vêm ao chão. É no poder da Tua unção que o mar se abre. Nós precisamos da Tua unção, Senhor. Então derrama, derrama, Senhor. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações. Pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração, e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder deste amor, tudo posso com o meu Deus. Tudo posso com o meu Deus. Tudo posso com o meu Deus. Tudo posso com o meu Deus.